Bem-vindos a Ajuda Igreja que Sofre, Deus Chora na Terra, um programa semanal dedicado à situação da igreja que sofre no mundo inteiro. Quando você vem para o Caribe, você só vê o lado bonito, lindo do Caribe, onde as pessoas vêm para relaxar. Mas você não vê o outro lado, os indigentes, os pobres, os favelados, aqueles que são rejeitados pela sociedade, essa parte. Você não vê. Mas o que causa essa pobreza? Acho que é a falta de vida familiar. Esse é um elemento importante na Jamaica, eu acho. E juntamente com isso tem havido uma tremenda erosão de valores. Kingston, a capital da Jamaica, é considerada uma das cidades mais perigosas do mundo. Em um país de apenas 2,7 milhões de habitantes, mais de 1.500 morrem por ano vítimas da guerra do narcotráfico. Trabalhando na Jamaica, os missionários dos pobres procuram enfrentar essa realidade terrível. Os missionários dos pobres levam ajuda aos doentes, ao sem-teto, aos pobres, às prostitutas, às mães solteiras, aos prisioneiros, independentemente da origem ou crença de cada um. Eles não recebem remuneração pelo seu trabalho. Assim que a comunidade começou, notei um fenômeno muito estranho. Os irmãos trabalhavam diariamente com os mais pobres, faziam os trabalhos mais simples, e no final do dia podiam até contar quantas pessoas morriam de AIDS, quantas pessoas tinham doenças mentais, lepra. Mas mesmo assim, voltavam todos os dias cheios de alegria. Eu achei isso muito misterioso, porque, por um lado, enfatizamos que trabalhar com os pobres é levantar a cruz de Cristo, mas, por outro, como eles poderiam voltar tão felizes no final do dia? Então, adotamos o lema, Serviço Alegre de Cristo na Cruz. Nesse momento, o aborto está em processo de legalização na Jamaica, o que é uma grande ofensa à lei. E, recentemente, estávamos viajando para os guetos, e os irmãos chegaram com os dois sacos de plástico. E nos sacos de plástico, havia bebês que tinham sido assassinados. Então os irmãos chegaram e me disseram, Padre, o Senhor sabe e sempre nos ensinou que o aborto é o mais cruel e terrível de todos os filhos. O Senhor não acha que nós precisamos começar um lar para as mães, para mulheres que abortariam, uma outra casa para bebês, como uma opção para as mulheres que, de outra forma, matariam seus filhos. Então, depois de entrar, decidimos que, como comunidade, abriríamos uma casa. E devíamos para elas que, se quisessem usar nossa creche, ou se quisessem realmente deixar seus filhos conosco para dar em adoção, ou se elas querem realmente deixar seus filhos em casa, então, dessa forma, não vamos ficar contando os abortos e protestando. Isso não pode continuar, Senhor. Não lutamos contra o aborto, dizendo que não é bem, mas vamos buscar uma solução. Vamos buscar uma solução, sim.